Música Salve galera, tô com o Las Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acabou de chegar aí o super, hiper, mini, ar-condicionado, né galera Olha aí para você, The Case, beleza? Certo, olha aí, acabou de chegar, foi rápido, beleza? A entrega aí, tá? Foi bem bacana, atualmente não teve nenhum problema, né? E vamos lá, aqui veio na caixinha, veio no saco, né? Plástico aí eu tirei e nem abri ainda, tá? A gente vai ver aqui juntos como que ele é, essa é a caixinha Eu vou deixar o link também, tá galera? Eu comprei na Shopee, acho que eu paguei 49, é, foi 49 reais, tá? Foi, mano, primeira compra assim, vamos ver se vai ser... Comprei mais outras coisinhas aí também, tá? Talvez eu traga aí o canal, né mano? Beleza? Vai ser interessante É que o canal ele é de games, né? Porém, esses tipos de conteúdo assim, de vez em quando é legal, né galera? A gente poder estar fazendo um react aí, um review, né? Um box, tá? Ó, a caixa aí, certo galera? Eu vou mostrar para ver como é que funciona, né? Vou deixar ele aqui funcionando, para a gente ver... Vou dar minhas primeiras expressões Eu não sou nenhum tag na batéria não, né galera? Beleza? Eu vou utilizar e vou passar para vocês aí o que eu achei, tá? Ó, beleza galera? Ele é bem levinho, tá? Levinho, ó, bacana Tamanho dele assim, é, parada a câmera, tá? Levinho aqui, beleza? Levinho, hein galera? Deixa eu ver se tem alguma... Tá, parece ter alguns arranhinhos assim, tá? Beleza? É, bacana Ó, a parte traseira aí dele, tá galera? A câmera, a câmera aí do Peregration, né? Até, ó, é o Super Hyper Mini, né? Que tem... Plástico Provavelmente para poder tirar, para poder mexer isso daqui, tá galera? Tá Vira aqui Já considere também deixar o likezão para a força desse... Ah, tá pela parte dele, isso aqui... Ele sai, tá? Ele deixa a câmera... É a gavetinha, ó Eita, nós! Olha os gavetinhos, o C-fio aqui, tá? Ó E depois eu vou mostrar... Eu vou gravar com a câmera... É... Sem estar assim pelo emulador Para vocês verem melhor, mas... Bem bacana mesmo, tá? Eu vou... Isso aqui ele sai, né? Então, aliás, eu vou dar uma lida também... Vou ler ali o manual, tá galera? Para não fazer nada de errado aqui, ó Deixa assim por enquanto Tá, o manual está aqui dentro também Manual, não sei como é que faz Tem uma lidinha nele, galera Que está coberto, olha lá... Atrás É uma ventoinha, mano Poderiam ter pegado a ventoinha aqui Do meu computador aqui Só que não, né? É... Beleza Cheiro de plástico Esse cheiro vai ficar, né galera? Beleza? Bacana A ventoinha ali E aqui a parte de cima Com o cabo, tá galera? Ele não vem com... O cabo ele vem aqui em cima Tá? Beleza Ele não vem com... O... A peça Certo? E aqui a gente liga, né? Beleza? A gente vê que está revestido com plástico aqui por cima Vamos ver então como que vai funcionar essa pega aqui, tá galera? Beleza? Vou colocar ele aqui no cantinho Que eu vou tirar essa câmera aqui agora Vou mostrar para vocês a montagem dele, né? Vamos lá E prontinho galera É o seguinte, tá? Ó, ele está aqui É... Vou colocar... Já refluguei a tomada ali já Vou ligar ele ali Beleza? E por dentro aqui a gente vai colocar os itens Vai ver ele funcionando E tudo mais, tá? É... Essa parte aqui, galera Você vai ter que remover ela daqui Tá? E vai precisar molhar, tá? Passar uma água aqui em tudo Deixar ela bem molhadinha, né galera? Essa parte aqui dos filtros aqui E pelo que eu pesquisei Se caso você tiver algum problema Até se eu tiver algum problema também Com isso aqui É... Isso aqui dá para comprar separadamente bem fácil, né? Certo? Então a gente vai colocar... Eu estou gravando aqui É... Com o celular mesmo Tá? A gente vai encaixar ela aqui de novo Beleza? E vai adicionar É... Ela ali dentro Tá? Deixa só eu Colocar isso daqui Galera Beleza? Vou pegar o celular aqui Que fica meio complicado Mexer com a mão só Agora a gente vai ligar ela aqui Tá? Deixa eu tirar essa parte daqui Beleza? A gente vai plugar o cabinho dela aqui atrás Nossa... Cadê? Só tem uma entrada só Tá? Galera Beleza? Só tem uma entrada A gente vai plugar ele aqui Deixa eu colocar o celular aqui para cima Deixa eu ver se vai pegar melhor Não Aí, perfeito A gente vai plugar ele Beleza? Ele já está... Ligado aí Vamos ver se ele já está funcionando Normal Vamos aplicar aqui Aqui o botão Olha aí, galera Deixa eu desligar o... Continuador Foi desligar o... Fiz vai aumentar, tá ligado? Ah, mano O barulho... Galera Ó Ventinho bom, hein? Ventinho bom, hein, galera? Ó Certo? Bom, hein? Caraca, velho Aí, esse botão do LED, galera Ele... Ele solta... Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo? A gente vai colocar a água aqui Eu vou colocar algumas peças Caraca, galera Nem está ali colocado gelo nem nada E já está saindo um arzinho bem legal, tá? Vou colocar algumas pedrinhas de gelo Tá? Eu vou adicionar bastante água também, tá? Deixa eu colocar aqui Caraca, mano E eu vou falar uma coisa pra você O barulho Eu pensei que ia ser uma coisa que ia me incomodar, tá? Tá tipo... Estilo... Estilo Hollywood, moleque Hahaha Colocar aqui Colocar o gelinho Bacana Bonito Muito legal, tá? É... Cadê a água? Peraí, deixa eu buscar a água ali, galera Eu pensei que não tinha... Deixa eu pegar a água Prontinho Agora a gente vai adicionar a água aqui, ó É o super, hiper, mini, arco... Opa Agora fez um barulhinho, hein, galera Que barulho é esse? Tem um nível máximo, tá? Esqueci de falar isso É... Eu não tô vendo aqui a capinha de nível máximo, tá? Parece que eu tava lendo ali Tem um nível máximo de água Vamos adicionar Sobe, fica paradinho Me ajudei Haha Tô com a bonção Vou adicionar mais um pouquinho de água Certo Acho que agora tá bom, tá, galera? Pronto Bonito Legal Tá? Deixa assim por enquanto Deixa eu ver se tá saindo Ó, já tá saindo Olha o vapor, galera Ele já... Ai, olha isso Olha isso Ó Ó o vaporzinho Tá, galera? Saindo lá, ó Ah, mano Haha Deixa eu ver se eu clicar isso aqui Ó Desliguei aquela luzinha Desliguei a luzinha E ainda continua a soltar o ar aqui, galera Tá um ar bem geladinho, tá? Como é que faz o palme... Ó Ó o barulho Ficou mais rápido E a terceira É, o barulho da terceira já é um pouquinho mais alta, tá, galera? O barulho da terceira é um pouquinho mais alta Tá? Ó Na câmera deve estar um barulho maior Um barulho maior Porém Na minha humilde opinião Tá? O ventilador Pra... Dependendo do ventilador é até pior Tá? E aqui a gente desliga Aperta ele de novo Aperta uma vez Ele liga aí Tá? E vai soltar A... Caraca, mano Tá muito geladinho o ar, galera Tá muito geladinho o ar, mano Na moral Deixa eu colocar agora A telha aqui, tá? É... Deixa eu ver se eu consigo Colocar assim Perfeito Vamos tentar colocar ele aqui, tá, galera? Ó Deixa eu ver se eu consigo acertar ele de primeira Tá? Ó Vou colocar ele aqui Encaixou Tá vendo? Aí eu posso Deixa eu tirar essa caixa daqui Ele vai ficar aqui mesmo, ó O cantinho dele, ó Vou colocar ele pra cá, ó Tá? Ó Aqui ele diminui Tá vendo? Aqui ele diminui certinho Ó Faz o barulhinho do... Soltando o vapor, né, ó Deixa eu ver se sobe mais, ó Tá bom, galera Tá bom Eu vou falar coisa pra vocês, tá? É... Mais pra frente vocês... Deixem nos comentários, tá? Porque esse é o primeiro teste Certo? Esse é o primeiro teste dele Ah, então deixa aí nos comentários Tá? O que eu achei E eu vou respondendo, tá? Conforme o tempo vai passando Depois de dois dias Depois de três dias, tá? Certo? Vocês podem deixar aí nos comentários aí Que eu vou responder vocês Ele... Não molhou não, tá, galera? Isso também que eu vou responder Tá? Não tem dúvida que vocês tiverem aí Sobre se o produto vale comprar ou não Eu paguei 49 na Shopee Tá? Fui ver lá Já tava aumentando já Tá, galera? É... Aqui, ó Acabei de ligar ele Tá? E ele já tá legal Tá bem melhor que o ventilador Tá bem melhor que o ventilador Tá? Tá bem melhor Olha aí, ó A funcionalidade dele Tá? Desliga o LED Eu vi ali Que se desligar o... 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 O LED, né? Com o LED ele funciona melhor, né? Olha aí, ó Tá? Então, bem bacana Tá aí as primeiras impressões Vamos ver, tá? Se ele vai substituir aí Um ventilador, né? No caso Nesse calorzão que tá tendo aí Atualmente Vamos ver se ele vai Servir pra isso Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu vou responder vocês aí Tamo junto Deixa o likezão Vai embora com o likezão não, tá? Um grande abraço E... Fui! E galera É... Eu vou colocar esse... Esse trechinho aqui Porque, mano É... Só alguns minutinhos Que eu tô usando ele aqui Eu nem coloquei muito gelo Tá? Eu nem coloquei... Olha, ele tá geladinho Ele em si Ele tá geladinho Também, tá? O meu quarto Ele também... Ó, eu não vou falar Eu não sei se ele vai refrescar Um local muito grande Entendeu? Tá um calor do caramba Aqui em Júpiter Aqui em Júpiter Né, velho E eu fechei o quarto Todo, tá? Que geralmente Aqui dentro do quarto Aqui com o ventilador Ele só fica Não dá pra ficar Quarto fechado Que eu faço lives Né? Não dá pra ficar É... Muito ruim Que ele fica só Circulando o ar quente Né? E esse daqui Galera Eu tô aqui Uns 10 minutos Aqui usando ele Tá? E já tá assim Tá, galera? 10... Uns 15, vai Liguei Gravei o vídeo aqui Deixei ele aqui funcionando Tá no máximo Beleza? Então é isso Deixa nos comentários aí Mais pra frente É que eu vou continuando Fazendo... Eu acabei de... Mano Eu falei Vou colocar esse... Esse vídeo É... Explicando aqui Porque realmente Eu tô satisfeito Com o produto Tá? Beleza? Atualmente é que eu tô satisfeito Com o produto Se eu não tiver mais satisfeito É... Eu vou responder vocês Nos comentários aí Tá? Cara, tá muito legal Tá muito legal Esse daqui Beleza? Deixa o likezão aí, galera Tchau